Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarinha aqui do canal Ciência Exata e hoje nós vamos falar de informática, Banca Vunesp, prova aplicada agora no ano de 2023, ou seja, questões inéditas, questões atuais, então só por isso já vale o seu gostei, seu like, né? E se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o botão das notificações para você ficar por dentro das novidades, nós temos novidades durante toda semana, todas as semanas, não só de informática, como também português, conhecimento de gerais, raciocinológica, matemática e tudo mais aí. Acabou esse vídeo, passa lá no canal do Professor Lanzarinha e se inscreve lá também, beleza? Bora para a aula? Então pessoal, vamos para a primeira questão aqui da nossa prova, quem acompanha o canal pessoal há mais tempo e foi atento aos detalhes, percebeu que já deve ter imaginado que já me viu com essa roupa ou essa introdução em outro vídeo. É porque eu fiz uma introdução em que eu não cito o nome da prova que eu estou corrigindo, esse é um concurso da Vunesp 23, São José do Rio Preto, eu não cito o cargo nem a instituição para que eu possa utilizar em mais de um vídeo e assim economize tempo na gravação da vinheta. Isso acontece por quê? Por mais que a vinheta seja curtinha, essa introdução seja curtinha, é um certo trabalho acertar essa luz aí, nem sempre fica boa. O dia a dia é muito corrido, eu não trabalho só com o canal, então isso faz com que eu possa ficar mais frequente aqui, economizando um tempinho aí que é precioso para mim na gravação das introduções e da minha fala final. A fala é sempre, em essência, a mesma coisa. Explicar o que a gente vai falar, banca, ano, pedir seu like, curtir, deixou dúvida, põe nos comentários. Agora vamos para o que interessa, que é a questão. Um usuário acessou a pasta área de trabalho por meio do explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, ambos em configuração padrão, em seguida que o botão principal do mouse no nome de uma pasta chamada test, levando a exibição vista na imagem a seguir. Então você vê aí que a gente tem lá escrito hoje e embaixo arquivo .txt. Se você olhar lá no diretório, a gente tem downloads e test, beleza? Ou seja, ele estava na área de trabalho e clicou em uma pasta chamada test. A partir daí, ao acionar o ícone marcado com um círculo na imagem, vamos entender bem essa questão. O que que significa essas setinhas aqui? A situação é o seguinte, como vocês podem ver, essa pasta chamada test está dentro de uma chamada de downloads. Beleza? Está aqui dentro. Essa é a ordem que a gente vê aqui em cima no diretório. Ele estava na área de trabalho e clicou e conseguiu ir direto para o teste. Então vamos entender essas setinhas aqui. Essa seta aqui para cima significa o que? Se eu estou em testes, eu vou voltar para a pasta que na hierarquia está acima. Eu venho para downloads. Tranquilo? Se eu tivesse uma outra pasta aqui embaixo e estivesse nessa pasta, ao clicar na setinha para cima, eu viria para test e ao clicar de novo, eu viria para downloads. Então essa seta para cima tem a ver com a hierarquia das pastas. Ela vai subindo ali dentro da hierarquia das pastas, sendo que cada pasta que está dentro da outra está em uma hierarquia abaixo. Se você clica nessa, você sobe para aquela pasta na qual ela está dentro. Assim como nesse exemplo que eu deixei aqui. Essas setas para a esquerda e para a direita, elas têm a ver com o que você clicou antes e depois. Ele estava onde? Ele estava na área de trabalho. Ele clicou em teste. Quando ele clica na setinha para voltar, que é a seta para a esquerda, ele volta para a área de trabalho. Se ele clicar nessa seta para cá, estando na área de trabalho, ele volta para teste. Beleza? Então é importante entender que essa pasta, essa seta aqui, tem a ver com a hierarquia das pastas. Esse exemplo. E essas duas setinhas têm a ver com o que você estava antes e depois. O mesmo serve para essa setinha para baixo. Se eu clicasse aqui, o que eu viria? Eu estou aqui em teste. Opa, aqui ficou ruim. Antes eu teria assim, área de trabalho. Beleza? Então eu poderia simplesmente vir com o mouse e clicar aqui e eu iria para a área de trabalho também. Beleza? Então essa setinha para baixo, pequenininha, ela mostra um histórico de onde você esteve. As setinhas de esquerda e direita, elas vão para frente e para trás, na ordem que você esteve. E a setinha para cima tem a ver com a hierarquia das pastas. Agora vamos para as alternativas. A alternativa A fala o seguinte. O arquivo 1.xt será movido. Bom, aqui não teve nenhuma dessas setinhas. Vocês ouviram explicar. Não tem nada a ver com mover ou fazer copy. Então simplesmente a gente corta. Alternativa A porque fala que moveu. Alternativa B porque fala que copiou. A gente precisa nem ler o resto. Alternativa C porque fala que moveu. O que interessa para nós é essas duas aqui. A D fala a visualização voltará para a pasta de trabalho. Resposta correta. Setinha para a esquerda voltou para onde estava antes. Alternativa A fala a visualização passará para a pasta de dados. Não. Aí para fazer isso teria que ter clicado aonde? Teria que ter clicado nessa aqui. A hierarquia das pastas estava em teste. Fui para downloads. O teste está dentro de downloads. Tranquilo? Então a partir daí ao acionar o ícone marcado com o ciclo na imagem. De setinha para a esquerda. A visualização voltará para a pasta de trabalho. Para a pasta área de trabalho. Para desktop. Resposta correta. Então D de desktop. Então vamos para a questão seguinte. Um assistente social preparando um relatório por meio do Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão. Formatou parágrafo conforme imagem a seguir. Relatório de atendimentos e medições. Nesse caso a gente percebe que relatório. A palavra relatório tem três configurações. Três efeitos. Formatações. Tem tanto o itálico que deixa a letra inclinada. Tem o sublinhado que você percebe esse traço abaixo. E tem o negrito que deixa a grafia, o traço da letra, o calibre da letra maior que o comum. Você pode perceber aí relatório e atendimentos estão com negrito. Você percebe aí em relação ao D, o E e ao medições. Atendimento como eu falei está em negrito. Apenas não tem itálico. Não tem sublinhado. E medições tem apenas o sublinhado. Não tem o itálico. Não tem o negrito. E as palavras D e E estão sem configuração nenhuma. Sem formatação nenhuma. Em seguida selecionou todo o parágrafo e clicou com o botão principal do mouse em negrito. Itálico e sublinhado. Nessa ordem. O resultado final é. Aí a gente tem a frase. O parágrafo como ele ficaria. A alternativa A vai mostrar que todos aqueles efeitos que nós clicamos. Negrito, itálico e sublinhado. Vão ser aplicados a todas as palavras. No relatório. A gente percebe que atendimento está sem todas as formatações. O que é meio estranho. Algumas pegariam formatação. Outras não. A alternativa C mostra que todos aqueles formatos que estão no parágrafo. E que foram clicados. Tanto negrito quanto itálico. E sublinhado. Saíram. Alternativa D e alternativa E. Elas têm alternâncias em que uns pegam, outros não. O que é um pouco estranho. O que vai acontecer aqui? Eu considero essa alternativa um pouco estranha. Bom. Está lá. Está escrito lá. O nosso Word. A gente vem cá. E seleciona. Todo esse parágrafo aqui. A gente pode selecionar dando um triplo clique. Tá. E a gente clica. Negrito. Itálico. Sublinhado. O que acontece? Quando a gente seleciona. Conforme a gente for clicando em cada um desses aqui. A gente não vai adicionar esses efeitos aonde eles não existem. Tá. Como aconteceria isso? Se nós selecionássemos um parágrafo igual a letra C. Onde não há nenhum efeito. Perceba. Nenhuma formatação. Conforme a gente fosse clicando em cada um dos ícones. Negrito. Itálico. Sublinhado. O parágrafo ficaria em negrito. Itálico. Sublinhado. Como aqui tem vários. Tem todos esses três. Feitos. Conforme a gente vai clicando. Eles vão saindo. E eles saem da palavra que tem. E das palavras que não tem. Eles não entram. Então ao clicar no negrito. Eu tiro o negrito de relatório de atendimento. Ao clicar no itálico. Eu tiro o itálico de relatório. Lembrando que eu não coloco itálico onde eu não tinha. E ao clicar em sublinhado. Eu tiro o sublinhado de relatório e medições. Da mesma forma não coloco. O sublinhado em atendimento de IE. Ou seja. Conforme eu clico. Nos três ícones de formatação. Eu tiro as três formatações. E aí o texto volta a ser com uma configuração sem formatação nenhuma. Como se tivesse acabado de abrir o Word digitado essa palavra. Resposta alternativa. Alternativa C. Vamos dar uma olhada no Word para vocês verem isso aí. Que legal. Bom. Temos aqui o Word. Já digitei as palavras. E coloquei na configuração que vocês viram lá na questão. Agora vou selecionar aqui. Tudo o parágrafo. Vou selecionar como? Pego o cursor e seleciono. Opa. Aí não. Aluno aqui do canal. Vem cá e dá um triplo clique. Beleza? Triplo clique e seleciona o parágrafo inteiro. Duplo clique e seleciona a palavra. Então lá. Selecionei todo o parágrafo. Aí eu vou clicar nos ícones na sequência. Cliquei no negrito. Tirei todo o negrito. Vou clicar no itálico. Vai sair o itálico. Percebe que sai o itálico da palavra que tinha. As que tinha não entro. Agora vou clicar no sublinhado. Sai o sublinhado. Sai o nosso texto. Sem formatação nenhuma. Igual a alternativa C. Agora nós vamos falar um pouquinho de Excel. Um assistente social preparou por meio de Excel 2016 em sua configuração original uma planilha para contabilizar intervenções realizadas por ano conforme a imagem a seguir. Então vocês estão vendo aí uma coluna escrito ano, os anos 2020, 2021, 2022, intervenções 80, 60 e 76 respectivamente naqueles anos. E lá embaixo na linha 6 uma média com 72. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula aplicada na célula B6 que corresponde ao valor exibido na imagem. Então nós não vamos nem para as alternativas não. Nós vamos entender como é que nós faríamos essa fórmula para obter uma média. Uma vez que a gente olha para as alternativas e percebe que é média. Bom, se alguém está assistindo alguma coisa aqui pela primeira vez e nunca viu o Excel na vida, a gente sabe que essa aqui é a coluna B. Está aqui o título da coluna. As colunas são nomeadas por letras. Temos aqui a A, B. Temos aqui a linha 1. Então lá na coluna, na célula B6, se você tem alguma dificuldade para entender que isso aqui é um retângulo, acho que não, né? Na B6, que é a conjunção ali da coluna B com a linha 6, foi colocado que é uma média. Como é que a gente vai chegar nesse número? Como toda fórmula, toda função no Excel, a gente começa com tal de igual, a gente vai chamar a função que a gente quer, que é média. Como vocês podem ver ali, a banca nem pegou nesse aspecto, ela coloca lá, média, correto para todo mundo. Escreve igual a gente escreve mesmo na língua portuguesa, com acento inclusive, tá? Média. Abre parênteses, a gente quer média de quê? A gente quer a média de 80, 60 e 76. Ou seja, são as médias dos valores que estão nas células. B2, B3, B4. Aí você olha para a alternativa C e pensa, ah, então é ela. Não, não é, porque aqui está somando. Poderia colocar B2, B3, B4? Poderia, mas não com mais. Aí sobrou lá médias com duas células. Tem como? Claro que tem, eu posso pegar um intervalo, então eu pego o intervalo que vai dar B2 até a B4. Então, eu abro parênteses aqui, coloco B2, que é a primeira célula, até o quê? Dois pontos. B4, final do intervalo, fecho parênteses e a gente vai ter lá a média desses três ângulos, que vai ser 72. Beleza? Então, eu começo em B2, esses dois pontos, você pode entender ele como um até dois pontos, ele é um intervalo e fecho em B4, fechando ali todo o nosso intervalo. Poderia ter usado ponto e vírgula? Não. O ponto e vírgula é sempre utilizado para finalizar um argumento. Se eu tivesse colocado B2, ponto e vírgula, B4, eu faria a média de B2 e B4. Eu fiz o intervalo, é de B2 até B4. Resposta correta, então. Alternativa B. Vamos olhar isso no Excel? Bom, temos aqui um Excel idêntico ao que a gente tinha lá na prova, então tem que colocar a média aqui na B6. B6 já está selecionada, você pode ver aí que está a célula selecionada. Vamos lá. Igual, escrevo média, inclusive com acento, abro parênteses, eu quero B2. Já selecionou lá a célula que tem 80, dois pontos, porque é o intervalo, B4. Pegou as três, fecha com o parênteses, dá um Enter, está lá o seu 72, beleza? Aquele exemplo que eu dei antes. E se fosse ponto e vírgula? Estava lá, média de 80 e de 76. Média de B2 e B4, porque eu coloco B2, ponto e vírgula, encerro e coloco a próxima célula B4. Tranquilo? Mas não, eu quero de B2 até B4. Não B2 e B4, e sendo até dois pontos. Próxima questão, então, vamos falar sobre PowerPoint. Um usuário preparou uma apresentação por meio do Microsoft PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, com cinco slides, sem animações e sem transições configuradas. Os slides 2 e 5 estão ocultos. O usuário está editando o slide 2. Nesse momento, ele inicia a apresentação por meio do atalho Shift F5. Em seguida, pressiona Enter e depois setra para a esquerda. O slide em exibição após ações descritas é... Bom, vamos entender bem essa questão aqui. Eu tenho um slide aqui, um, dois, três, o slide 4 e o slide 5. Beleza. Primeira coisa, se eu quero colocar isso em modo apresentação, eu faço o quê? Eu aperto, eu dou atalho F5. Então, quando eu clico no F5, eu venho aqui para o primeiro slide. Mas, nós temos um detalhe aqui. Primeiro que não foi F5. Foi. Shift mais F5. O que é Shift mais F5? Bom, Shift mais F5 significa que ele vai para o slide na apresentação e no modo normal, no modo de exibição, para ser mais exato, eu estiver editando. Por exemplo, se eu estou editando o slide 3 ou aperto F5, vai para o modo de apresentação com o slide 1 na tela. Começa lá do início. Se eu estou editando o slide 3 e aperto F5, vai para o modo apresentação, terceiro slide na tela. Ou seja, sempre aquele slide que eu estou editando. F5 vai para o primeiro, modo apresentação do primeiro slide. Shift F5 vai para o slide que eu estou editando. Só que nós temos mais uma questãozinha aqui. Os slides 2 e 5 estão ocultos. O que significa o slide oculto? O slide oculto significa que, quando eu estou no modo comum, o modo de edição, eu consigo ver ele. Ele fica naquele quadrado, naquela barrinha à esquerda. Eu vou mostrar isso no PowerPoint daqui a pouco. Ele fica ali um pouco mais claro, uma sinalização de que ele está oculto. Eu consigo editá-lo, como fala aqui. Mas, um slide oculto não aparece, via de regra, no modo de exibição. Então, se eu tenho lá um slide, essa apresentação desse jeito. Slide 1, 2, 3, 4, 5, com 2 e 5 ocultos. E eu clico F5. Começa da onde? Começa do primeiro. Quando eu dou Enter, que passa para o próximo, pula para o terceiro. Dou Enter, pula para o 4. Dou Enter, acaba a apresentação, porque 5, assim como o 2, está oculto. Só que, na questão, ele estava no modo de edição, editando o slide 2, que está oculto. Isso pode? Pode. O slide 2 aparece no modo edição, não vai aparecer na exibição. Modo apresentação. Só que, estando, que é o que a questão pede, estando no slide 2 oculto, ele tecla Shift F5 e faz com que a apresentação inicie naquele slide que você está mexendo. E que nessa questão está oculto. E alguns ficaram assim. Vai para o primeiro, que é o anterior, ou vai para o terceiro, que é o sucessor, o posterior. Cara, se você dá Shift F5 em um slide que está oculto, a apresentação abre e o slide é oculto. Tranquilo? Quando eu teclo Enter, eu passo o próximo slide, que é slide 3. Quando eu teclo a seta para a esquerda, que é uma seta que dá um sinal de voltar, eu volto para o slide que eu estava antes. É o slide 2. Resposta correta, alternativa B. Se você está editando um slide oculto e dá um Shift F5, ele aparece, mesmo estando oculto. Se você desce F5, ele não apareceria. Tranquilo? Resposta correta, então, B. Vamos dar uma olhada nisso no PowerPoint com o próprio slide que eu fiz aqui para essa aula, que também tem cinco questões, então, cinco slides. Bom, então, você está observando aí na sua tela o PowerPoint no modo edição. Está selecionado o slide 1, na verdade, está no primeiro slide. Você pode ver que tanto o slide 2 quanto o 5 estão ocultos. Por que estão ocultos? Porque você consegue perceber que está um pouco pequenininho aí na sua tela, mas você vai perceber que ele está um pouco mais claro que os outros, e tanto o número 2 quanto o número 5 estão cortados. No modo de edição, eu posso clicar aqui no 2 como eu fiz agora, ele aparece para mim e eu posso editá-lo, sem problema nenhum. Tranquilo? Veja só, se eu clico em F5 que eu vou fazer agora, eu vou colocar essa apresentação, esse slide modo apresentação, e vai começar lá do primeiro slide. Sai o primeiro slide, a primeira questão dessa prova foi uma questão sobre o Windows 10. Tranquilo? Vou sair apertando o Esc. Clico novamente no slide 2. Então, você viu lá, estava no slide 2, cliquei em F5 e ele não apareceu. Por quê? Porque estava oculto. Mas, ao clicar em Shift F5, igual eu falei anteriormente, ele vai apresentar aquele slide que você está clicando. Mas esse está oculto. Não tem problema. Eu vou clicar em Shift F5 e o slide 2, que é o slide do Word, vai aparecer. Sai o slide 2. Tranquilo? Vou dar um Enter e vai passar para o slide 3. Coloco a seta para a esquerda que é uma volta. Voltei lá para o slide 2. O Esc está aí o slide 2, que está programado para não aparecer. Mas, se eu clicar nele e dar um Shift F5, ele vai aparecer. Tranquilo? Então, vamos para uma questão clássica aqui da VUNESP sobre e-mails, que é uma questão que pergunta sobre os campos na hora do preenchimento de um e-mail. Um assistente social, para ficar sempre sabendo do que ocorre nas mediações entre tutores sob a sua responsabilidade, solicitou que todas as mensagens trocadas entre tutores e mediadores incluam seu próprio e-mail do assistente social na mensagem a ser enviada, de forma que os demais participantes das trocas de e-mails não saibam que ele, o assistente social, está recebendo mensagens. Para atender ao descrito no enunciado, o e-mail do assistente social deve ser adicionado ao seguinte campo. Bom, aqui é muito simples. Nós temos um assistente social. Ele quer ficar sabendo, quer ler, quer ter acesso ao conteúdo dos e-mails trocados entre tutores e mediadores, mas ele não quer que os outros participantes saibam que ele está em cópia daquele e-mail, que ele está lendo aquele e-mail, que aquele e-mail também chegou para ele. Então, já vamos cortar aqui o que não é. Primeiro, encaminhar. Encaminhar, você receber um e-mail, achou aquele e-mail interessante, por algum motivo qualquer, você fala assim, Nossa, vou encaminhar esse e-mail para alguém. Vai lá, clica em encaminhar, vai dar a opção de você colocar o e-mail dessa pessoa para a qual você quer encaminhar o e-mail. E para isso que serve. Não tem nada a ver com você estar ali, né, lendo em cópia do e-mail. Quando eu falo aqui, eu já dou a resposta, né. Anexo também não tem nada a ver. Anexo é uma opção a mais do que o campo do e-mail, né. Você tem ali o corpo do e-mail, onde você coloca o seu texto. Você pode até colar uma imagem no corpo do e-mail, mas se você quiser enviar um arquivo para essa pessoa para a qual você está mandando o e-mail, seja um arquivo de imagem, um arquivo de texto, documento, um PDF, um Word, um PowerPoint, você vai ali, clica em anexar e está ali no e-mail um anexo, que quando essa pessoa receber, ela vai poder baixar no computador dela e ter acesso ou visualizar no próprio e-mail. O para é mais simples, né, é para quem você está mandando, né. Então nós temos lá o de, vamos dizer que um mediador, um mediador de, mandou um e-mail para o tutor tal. De para, então o e-mail saiu desse para esse. E aí eu tenho aqui o CC, que é o com cópia, que vai estar aqui. O mediador mandou um e-mail para o tutor, o assistente social disse que o assistente social ficasse sabendo. Está aqui o e-mail do assistente social. Então o e-mail é de para, mediador, para o tutor, mas está deixando claro aqui para todo mundo, inclusive para quem está recebendo, que o assistente social está em cópia. Estou te falando disso, mas o assistente social está lendo. Ele tem ciência do que eu estou te falando. Não era o caso. O assistente social queria isso, mas ele queria ficar oculto. A gente corta a alternativa C, sobrou apenas a alternativa A e ela é a resposta. Por quê? A gente vai ter também um campo que é o com cópia oculta. É a mesma coisa com cópia, só que quem recebe e os demais que estiverem com cópia, não sabem que aqui tem o e-mail de uma pessoa. Então essa pessoa, você mandou um e-mail de para lá. O mediador mandou para o tutor. O assistente social que está com cópia oculta recebe o e-mail e tem todo acesso àquela informação. Só que diferente do com cópia, ninguém sabe que ele está aqui. Ah, mas se quem recebeu quiser responder, não tem problema. Ele vai lá e responde a todos. Responde para esse aqui. Só que não aparece o nome dele naquele momento ali. Tranquilo? Então, para que ele tenha acesso às informações, que ele esteja em cópia, mas não seja visto, deve ser colocado em com cópia oculta. A alternativa correta é a letra A. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que não tenha ficado dúvidas. Se ficou dúvidas, põe aqui nos comentários. Críticas, elogios, sugestões. Só escrever aqui no comentário. Não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o botão das notificações. E agora que acabou esse vídeo, você pode passar lá no meu canal, o canal do Professor Lanzarim. E se inscrever lá também. Beleza? Até a próxima.